Meu nome é Anderson Andrade, sou da Academia da Dança de São José dos Campos e primeiramente agradecer a Associação DJs de São Paulo e do Brasil, a todos vocês DJs que fazem o movimento crescer cada vez mais aí, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil e também parabenizar o Alessandro, a Rebeca e parabenizar todas as mulheres ainda pelo seu dia em especial gostaríamos de Academia da Dança, gostaria de estar parabenizando a Rebeca Fiotto pela parceria, pelo que ela faz no flashback, que representa muito bem vocês mulheres e a gente sente honrado de estar aqui participando de tudo isso que está acontecendo isso é o combustível, não só para os DJs, mas para cada professor de dança que sai daqui fortalecido cada vez mais para poder estar trazendo mais pessoas para estar dançando e movimentando as festas que tem em todas as cidades e a gente gostaria de estar em homenagem da Rebeca Fiotto, com um presente a gente está dando um presente, uma lembrança para ela por parceria que ela tem com a Academia da Dança de São José dos Campos A Academia da Dança agradece você com essa lembrança aqui nós gostamos para você, tá? Parabenizar aqui das mulheres e também o que você faz dentro do flashback que possa ter mais rebeca que outro né, para fortalecer cada vez mais esse movimento que corre da nossa veia, né e o flashback nunca pode parar né, e obrigado a todos vocês aí valeu e obrigado a todos vocês